Já imaginou como seria o centro da terra? Nessa série a gente vai atrás de cavernas extraordinárias do Minecraft Então sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Donny Case Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, galera Na verdade, hoje não é um vídeo, galera Hoje é o início de uma nova jornada A partir de hoje vocês podem chamar o Donnyzinho de explorador Sim, galera, sejam bem-vindos a Donny Caves Hoje, basicamente, galera, lançou o mod Alex Caves Agora vocês entenderam, né, porque eu coloquei Donny Caves, né? Enfim, galera, esse mod basicamente adiciona várias cavernas no Minecraft E é cada uma melhor do que a outra Basicamente, começamos aqui pela caverna do dinossauro, galera Sim, é tipo um centro da terra que tem dinossauros vivendo lá Mano, vida pré-histórica é muito bom A segunda caverna que a gente tem é basicamente uma caverna tóxica, galera É meio que uma caverna nuclear, é tipo isso E a terceira caverna, galera, mas não menos importante É uma caverna extremamente sombria Onde existe bichos que... Vai por mim, a gente não quer ir lá Mas teremos que ir, né, galera? Pelo amor de Deus, a gente é a dona exploradora aqui na Badarosca, né? Opa, tudo bem, enfim Enfim, galera, olha só Começamos aqui o primeiro episódio logo com o pé direito Até porque eu criei o mapa e nasci de frente com uma vila Isso é muito legal, né? Enfim, opa, ninguém viu pegando essa caminha aqui, hein? Eu quero ver, galera, se tem ferre... Uou, o ferreiro tá ali O ferreiro tá ali E, cara, olha só, galera Isso daqui vai ser muito importante Cavalinhos, mano Bom, galera, como a gente tá falando de cavernas Não é toda caverna do Minecraft que é desse jeito Então é muito difícil a gente encontrar Uma caverna de dinossauro Uma caverna tóxica, etc Então, o cavalo, galera No começo, ele vai ser um dos itens... Meu Deus, esse é o item O que eu quero dizer, galera É que, tipo assim, o cavalo, ele vai nos ajudar bastante Até porque, cara O cavalo, a gente consegue correr bem mais E ficar sem fome, tá ligado? Então, mano, eu já vou tentar domesticar um cavalinho ali, véi Mas, antes disso Fala, seu Frederiksen Não vou fazer nada aqui, hein Fica tranquilo, fi Mal sabe ele que eu vou dar uma entradinha aqui, galera Vamos ver, 3, 2, 1 e... Uou! Mano, que isso, velho Picareta, diamante E também uma... Mano, uma backpack, eu não acredito Vamos pegando tudo aqui já, véi Olha só, galera Caramba, que tanto de conquista que a gente já desbloqueou, véi E o Donizão tá preparado, fi Pra ir em busca da aventura Sério mesmo, galera Eu tô muito, muito animado Então já deixa o seu like, galera E lembrando Todos os dias Ao meio-dia Aqui no canal Vai ter episódio novo dessa série Então não percam, galera Se inscreve aí Ativa o sininho Marca no seu celular No celular da sua mãe Sempre lembra, fi Pra você não prender Pra você não perder, tá ligado? Pra você não perder Enfim, ó O cavalão tá ali Já estamos Deixa eu equipar essa backpack Na minhas costas Deixa eu ver Colocar... Olha que legal... Mano, olha que louco, velho Olha isso A gente consegue colocar bastante coisa aqui Guardar Deixa eu subir na minhas costas Ó E aí, fi Vocês gostaram? Acharam o bonitão? Sai, fi Para de dar uma olhada Na minha mochila nova Eu esqueci de falar Que eu também adicionei Alguns mods de animais, galera Então a gente sempre vai ver Alguns animais extremamente diferentes aqui Cara, ele tá me cheirando, velho Enfim, mano Uou! Aquilo ali na frente também é muito importante Muito bem, galera Por enquanto a gente tá só pegando Meio que os equipamentos, né Necessários pra gente ir em busca Da nossa primeira caverna E isso aqui, mano Vai nos ajudar muito Isso aqui é basicamente uma macieira Maçãeira Sei lá como que fala, né Mas é basicamente maçã Tem maçã aqui, né E quem que a gente doma com maçã? Sim, galera Isso mesmo Os cavalinhos, fi Ô, rapaz Tudo bom? Quero comprar um cavalo aqui Deixa eu vir aqui Com licença Mano, vamos ver, galera Qual cavalinho, mano Eu acho que eu vou pegar Esse daqui, mano Esse daqui parece mais de velho Velho oeste, faroeste, né Ó, vamos dar maçãzinha pra ele E tenta subir em cima dele Beleza? Vai Vai, faroeste Meu Deus do céu Será que ele vai gostar da gente, galera? É, eu tô esquecendo Uou! Ele gostou, mano Beleza Primeiro passo foi concluído Tá, depois é só eu juntar aqui Alguns couros, né E fazer uma cela pro meu cavalão, galera Tá Ô, fi Cuidado aí Ó, já tá ficando de noite, galera Então É melhor eu tirar uma soneca aqui Antes da gente partir pra nossa jornada máxima E o mais legal de tudo, galera É que nesse mod que a gente tem da mochila aqui Pera aí Essa mochila, tem como a gente colocar ela no chão E dormir nela? Uou! É isso mesmo, galera Olha só O mais da hora é que eu posso acampar em qualquer lugarzinho possível, né Ô, fi Você pisou na minha cama, rapaz Eu fui na sua cama, eu vou pisar você? Enfim, galera Bora mimir aqui Que a gente tem uma jornada imensa pra frente Muito bem, galera Já ficou de dia aqui, já E eu tava procurando aquilo ali na frente Olha, ele já tava onde tem comida, né Fih? Será que, ô, pançudim? Enfim, galera Vou pegar esse trigo aqui Até porque é um mantimento, né, galera Vou fazer pão Galera, vocês não tem noção de quanto a gente vai andar, entendeu? De quanto a gente vai andar Então, é bom a gente ter um estoque enorme de comida De materiais necessários, né E, cara, eu tô muito feliz que a gente achou um cavalo Porque isso daqui, ó Os cavalinhos são os primeiros passos de tudo, né Tem mais trigo por aqui? Ah, tem mais trigo ali pra frente, mano Beleza Eu vou deixar uma fazendinha aqui Esses blocos de trigo já vai ajudar pra caramba, galera Bom, peguei todos os trigos aqui, galera E o mais da hora de tudo, mano É que na nossa mochila tem uma crafting table embutida Exatamente, galera Uma crafting table embutida A gente consegue fazer, ó Vamos ver quantos pãozinhos que vai dar 48, mano 48 pão Dá pra gente ficar tranquilo Até estabelecer uma barraca, né Um acampamento, uma casinha E começar a gente ter a nossa própria comida Nossa, olha o tamanho dessa macieira, véi Dá até pra gente levar algumas maçãs pra gente comer também, né, fi? Pra ficar saudável Mas, muito bem, galera Agora que a gente já tá com comida Já tem alguns itens necessários aí e tudo mais O Donizão vai ter que ir pra caverna normal do Minecraft Porque é lá que se inicia a primeira jornada de todas, entendeu? A gente vai ter que ir em busca de um acampamento antigo É meio que assim Galera, antes de tudo aqui eu vou caçar umas vaquinhas, mano Calma aí, vem, vem vaquinha Vem, vem, pode vir Boa Eu vou pegar os couros dela, galera Pra gente tá fazendo uma cela Eu acho que precisa de mais dois Muito bem, galera Usei basicamente os ferros e os couros que a gente tinha aqui Pra fazer uma celinha, né Deixa eu já vir aqui, ó Colocar bem aqui nele mesmo Ei, que? Que? Mano, que? Que que tá acontecendo? Eu não sabia que tinha colocado esse mod Cara, que legal, mano Vai, coloca o cavalinho aqui, ó E bora, galera Bora meter o pé, mano Pera aí, mano Tem como eu pegar o Iron Golem também, velho? É, também não, né Enfim, agora que temos aqui o nosso pangaré, galera Inclusive, faz o seguinte, galera Comenta aí o nome pro nosso cavalinho Que eu vou dar no próximo vídeo, mano Quem comentar o nome mais criativo, mais da hora de todos E tiver mais like aí O Donizão vai colocar no nosso cavalinho Vai ficar até o final da série com o nome, filho Vamos lá, vamos lá, ô pangarezão Por enquanto eu vou chamar de pangaré Porque pangaré é pangaré, né Malditos cabeçudos Malditos cabeçudos, bicho Galera, esse bicho aqui tá vendo que ele... Olha, ele pegou Mano, filho da mãe Eles tão roubando meus itens, velho Mano, caramba Vocês viram, velho Eu bati nele Ele dropou a carne Filho da mãe Tentando me roubar Galera, ó Eu tô indo atrás de encontrar isso daqui, mano Não é carvão, não, tá É uma caverna, mano Exatamente Ô pangaré Caramba, onde que eu deixo o pangaré, velho Eu tenho que deixar ele num lugar seguro, né Pra ele não ter problema de sair E eu também encontrei uma caverna legal, né, mano Não isso daqui, né, galera Pelo amor de Deus Vamos levar carvão Porque qualquer coisa a gente faz umas tochinhas básicas Só pra sobreviver mesmo, né Opa Será que aqui provavelmente a gente encontrou uma caverna Uou Isso daqui tá legal pra dar uma explorada, viu Ó, mais carvão Achamos uns ferrinhos ali atrás Tá vendo aqui, galera, ó Bom, galera Rapelei tudo aqui da caverna E guardei o nosso cavalinho aqui Até porque Como a gente não tem nenhum lugar pra deixar ele, né, galera Ele vai ter que ficar ali, mano Ô, 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 ô Meu queridinho Fica aí que já eu volto, tá Bom, galera Agora a gente vai ter que iniciar o passo De aprofundar na caverna E tentar encontrar, galera Uma estrutura De um arqueólogo Alguma coisa assim Uma cabana Antiga, beleza? E lá a gente vai tentar descobrir o mapa da caverna É basicamente isso Uma hora depois Até que, enfim, eu encontrei, galera Dá uma olhada só como que o Donizão tá, mano Eu já tô, tipo assim, full iron, né Até porque eu não ia conseguir descer tão profundamente assim, né Se eu não tivesse, pelo menos, com full iron Mas, galera Isso aqui que vocês estão vendo É o resto de um antigo acampamento De um doutor muito renomado, né Que estava procurando essas cavernas E o que a gente mais quer, galera É essa crafting table aqui do mod Se liga só Deixa eu quebrar ela Boa O nome dela é Spellum Carry Table, mano Já, já vocês vão ver o que vai fazer Deixa eu tirar essas TNT aqui, mano Que vai que acontece alguma coisa, né Camas Cara, não sei porque eu posso levar cama Mas tem uma fornalha aqui Que é interessante, né Que eu deixei a minha lá Que nem um tongo Mas tem outra coisa que eu também quero muito, galera Que é pra tá aqui também Meu Deus Nossa, já tava spawnando um monte de mob ali, velho Cara, onde que tá isso? Aqui, galera O que eu mais quero É o que tá dentro desse barril aqui, galera Olha isso, mano Esses aqui, na verdade, são Tablets Cave É tipo assim, galera É como Se alguém encontrasse um manuscrito Muito antigo E tem que desvendar Até você encontrar caverna, tá ligado? Deixa eu só Mano, deixa eu só Eu vou usar até a espada de ferro Que eu não usei até agora, mano Deixa eu descer Vem, vem Vem pro duelo Pode vir, aranha Vem, vem, pode vir Deixa eu limpar esse lugar aqui, galera Que eu quero ver o que tem ali, mano É que parece ser a mesma estrutura É, não tem nada aqui Uou Que isso, cara Tem ferro e diamante pra caramba, velho Sai, Creeper Sai, Creeper Não, não, não Cara, o Creeper quase explodiu tudo que tinha aqui, velho Nossa, uma picareta de Dima, mano Eu não acredito, cara Eu tô Mano, eu tô muito forte, velho Só encontrando esses negócios, velho Sai daqui Que louco Tem que ter mesmo essa fornalha aqui, galera Que é uma das fornalhas mais épicas, assim, né Podemos dizer E, mano, enfim, galera Vou subir lá pra terra Porque o que eu mais queria Por enquanto era isso, mano E acabei saindo com, tipo Bastante coisa, velho Olha isso Tô com bastante coisinha aqui no meu inventário Enfim Bora que bora Porque eu queria somente pegar essas Essas coisinhas aqui mesmo Vamos E, claro, né, galera A gente não pode esquecer aqui do nosso cavalinho, velho Pelo amor de Deus, mano Cadê, cadê, cadê? Vem, cavalinho Vamos Vamos embora daqui, fi Aí Sai, meu potranco Vamos que vamos, hein, galera Deixa eu ver como Tá de dia ou tá de noite, mano Tá de... Ai, meu Deus do céu Tá de noite, galera Ai, ai, ai Cuidado, cavalinho Ó, eu vou fazer o seguinte Vou colocar uma caminha aqui mesmo Vou usar essa minha aqui mesmo Essa branquinha aqui, né Vamos lá, galera Vamos dormir Porque tá de noite O mais legal, galera Uou, uou, uou Cuidado, cuidado Que eu tô passando aqui, rapaz Nossa Enfim, galera O mais legal É que a gente tá perto aqui da vila também Então dá pra gente voltar lá E ficar tranquilo Fazendo nossas explorações, né Com licença Voltando, voltando Vou deixar meu cavalinho aqui, galera Ó, uou Vou deixar ele aqui No cantinho que ele tava, né Fica aí, grandão E eu vou fazer o seguinte, galera Vou mostrar pra vocês Como que funciona Meu Deus, cadê? Ah, tá aqui Cara, eu achei que eu tinha perdido, velho Ó, espelão carry table Basicamente a gente tem que vir aqui, galera Colocar essas cave table aqui Que são nada mais, nada menos do que Como eu disse pra vocês Um manuscrito muito antigo, galera Colocar um papel, né E tentar encontrar a palavra que tá falando Fim de summoning Tá vendo, galera? Tá falando pra gente encontrar a palavra summoning Porém É meio que, tipo assim Ahn Sorte, tá ligado? O que é isso? Eu achei? Eu achei ou não achei, mano? Eu achei Boa, consegui encontrar, galera Que legal Olha lá, ó Encontramos uma Agora bora pra próxima Deixa eu ver Vamos Boa, mano Encontrei mais um Cara, é meio, tipo Randômico, tá ligado, galera? Pode ser que a gente Encontre ou não Não Aí a gente perde tudo, velho A gente perde tudo, galera Tem que ficar tentando, tá vendo? Cara, que barulheira, mano O que vocês estão fazendo aí, velho? Na piscina, rapaz Cara, deixa eu ajudar esses villagers a sair Que não são os bichinhos Vai ficar fazendo barulho demais Vai, vai, vai pra lá Sai, sai, sai vocês Vai, vai Corre, corre, corre Vai, vai Quero todo mundo correndo Vai, 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 vai Eu preciso de concentração aqui, né, mano? Que esse bicho não tava me concentrando muito Deixa eu ver, galera Se eu consigo encontrar Olha, não achei, mano Cara, a gente só tem mais cinco, velho Será que dá certo? Galera, o último Eu não tô conseguindo encontrar, mano Não consigo, galera Não consigo, velho Tá vendo que dá pra gente ver, galera O que tá escrito Porém, se não for o que a gente quer Não dá certo, entendeu? Olha, ele tava ali Perdi tudo, mano Bom, galera, fui atrás de mais Eu encontrei esse Cave Tablets aqui Diferente, entendeu? E a gente precisa encontrar as palavras lá Até decifrar, galera Meu Deus Tem que ficar fazendo isso, galera Até decifrar Aonde que tá tal coisa, entendeu? O que que tem aqui? Uou, encontrei uma Beleza, encontrei uma Agora tem que encontrar Olha, a gente tem cinco chances, galera Antes da pedra quebrar, né? Uou, encontrei mais uma Beleza, só falta... Mano, só falta uma Só faltou uma, galera Prehistóric Mano, é grande Então tem que ser aqui no meio, mano Tem que ser umas palavras, tipo... Não Meu Deus Galera Foi! Conseguimos! Mano, conseguimos, galera Tá aqui, velho Cave Codex Galera, isso daqui É basicamente a codificação De uma caverna E pelo que eu li Prehistórico lá Deve ser aquela caverna de dinossauros Esse... Esse tablet que a gente encontrou Entendeu? Cada tablet, galera É meio que de uma caverna diferente Tá ligado? Ó Deixa eu vir aqui agora na minha mochilinha Que eu guardei minhas coisinhas aqui E tem mais algumas coisas no baú ali também, né? Mas, ó A gente tem que vir aqui Encher de papel em volta E colocar o Cave Codex, né? E basicamente Temos, galera O início da nossa jornada Mano, a gente fez tudo isso Nesse vídeo todo, galera Do começo ao fim Aqui agora Só pra ter esse mapa, mano Esse mapa deu todo esse trabalho Agora a gente vem aqui Clica com o botão direito nele Tá vendo que tá carregando ali, galera? É porque Tá meio que localizando Onde tem uma caverna Essas cavernas Elas ficam muito longe Da onde a gente tá aqui, galera Por isso que eu falei Que a gente ia pisar Do nosso cavalinho também, né? E lembrando Não esqueçam de deixar Um nome pra ele aí Oh, encontrou Encontrou, galera Nossa, ele ali, galera Primordial Cave A gente tem que seguir A gente tem que seguir até ela Tem que seguir até ela Cara, já deu pra ver Que tem uns dinossaurinhos ali Na caverninha, né? E tudo mais Enfim, galera Olha só Se você curtiu Esse início de série Se você tá gostando Tá empolgado pra gente ver Essa caverna, mano Que eu vou mostrar amanhã No próximo episódio Que eu já vou fazer A gente indo até ela Tá ligado? Pegar o cavalinho E ir até ela Desbravar tudo que tem lá E sobreviver nessa caverna Porque cada caverna Tem um jeito diferente De sobreviver, beleza? Enfim, galera Deixa muito like aí Não percam amanhã Os meio-dia também, tá? Fica aqui no canal, tá ligado? Todo dia, meio-dia Tem vídeo aí Então fica ligado Porque, mano Tá prometendo Essa série tá prometendo muito Tá ligado? Um beijão, Danizão Amanhã, mano Não percam Que a gente vai ver dinossauro Fui!